Olá, espero que você seja bem. Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação e vou trazer mais um vídeo para você, para te ajudar a ter mais saúde. Já estudamos na série Sucos, suco de segunda-feira, já estudamos o suco da energia e hoje nós vamos estudar o suco limpa-intestino. Esse suco, não fui eu que inventei, não é coisa da minha cabeça, isso existe, existem plantas na natureza que são capazes de desintoxicar o nosso organismo. Simples à vontade, mais um dos nossos vídeos, já que ensino como é que faz direitinho, tá bom? Vamos lá. O nosso intestino, isso tem que estudar anos para entender isso, porque não é tão simples, ele é o ambiente mais sujo do nosso organismo, tudo está ali, a formação do cocô é no intestino, então, o que for de transformação química, apodrecimento, potrefação, tanto é que se forma muitos gases, dependendo dos gases, tem um odor horrível e dependendo de como está o odor dos gases, vai depender da saúde do seu intestino. Temos um monte de doença intestinal relacionada à intoxicação e tudo passa pelas tramas do intestino e vai ficando na parede do sangue do intestino. Existem limpezas intestinais, várias técnicas, aí por aí, à medida que a medicina foi avançando, foi estudando várias técnicas. E eu vou te ensinar um suco que é capaz de limpar o teu intestino e vou te mostrar um experimento científico aqui, já já, como você tem que fazer isso em casa e vou te provar isso aqui, tá bom? Então, só para você ter uma ideia, uma pessoa que come carne, que é a maioria das pessoas, só no Brasil tem uma média de 10% de vegano e vegetariano, quer dizer, então, 200 milhões de pessoas comem carne. Fechou? Não é sobre faz bem ou faz mal. Vamos lá. Um pedaço de carne no teu intestino, você tem uma ideia, ele fica 72 horas ali, 3 dias. 24 horas de um pedaço de carne no intestino é capaz de produzir 1 trilhão de micro-organismos. Então, 3 dias, 3 trilhões. Se o teu intestino estiver funcionando 3 vezes ao dia, com fezes pastosas e que não deixe nenhuma sujeira no papel de higiene, você não consegue ter esse intestino, ou vai estar com diarreia, ou muito preso, enfim, você não vai ter esse intestino. E a carne que você comeu ontem só vai sair daqui 2 dias do teu intestino, a de hoje daqui 2 dias, a de ontem vai sair amanhã. E se o teu intestino estiver funcionando, se não ficar apodrecendo aí, a diferença de um gato morto na estrada com um pedaço de carne no nosso intestino é somente o coró. Apodrece mesmo, o corpo usa os nutrientes, enfim, alguns não usa, mas está apodrecendo ali. O que eu quero dizer é que a gente é podre por dentro, de só um alimento que é potréfico, que no caso é a carne, que tem uma substância chamada cadaverina, que dá toda essa potrefação intestinal. Mas só a água que você toma não é capaz de te limpar, porque é muita toxina. Você tem uma ideia? Eu vou colocar o experimento que você vê aqui, tá? Isso aqui é a nossa água, e esse aqui é a água comum, e esse aqui é o suco limpo-intestino. Vamos lá, ó. Vou mostrar aqui a água para não dizer que não tem nada de diferente aqui. Eu vou colocar uma tintura de diodo, 2%, aqui, que vai simular as toxinas do organismo. Vamos lá, vai simular as toxinas do nosso organismo. Vamos lá. Vou botar um pouquinho aqui, botar bastante, né, para ficar bem. Vai dizer que tem um intestino... Olha só. Ó. Isso aqui é um intestino sujo, é uma água suja, mas eu vou fazer um pouquinho melhor ainda. Imagina que esse macarrão instantâneo é o teu intestino, as paredes do teu intestino, sugando a sujeira. Vamos lá. Vamos imaginar. Vamos lá. Vou botar aqui. Ó. Vou botar aqui. Ó. Ó. Você está vendo? Isso aqui é o teu intestino, a parede intestinal sugando tudo. Fechou? Vamos lá. Agora vamos colocar no suco limpo e intestino. Essa mesma sujeira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai limpar o teu intestino. Vou mexer. Presta bastante atenção, tá? Vamos lá. Olha aí. Lembra que estava sujo? Ó. Esse é o suco limpo e intestino. Deixou o teu intestino limpinho. Faz uma varredura. Mas vamos lá para aquela água cheia de substância química. Vamos lá. Olha aí. Ó o suco limpo e intestino. Que suco é esse, Tiago? Isso aqui é babosa. O suco da babosa é capaz de desintoxicar o teu intestino. Fazer essa limpeza que fez aqui no macarrão instantâneo. Olha a capacidade que tem de limpar a babosa. Você tem que pegar a parte de dentro, usar só o gel, tirar aquela toxina. Pega um pedacinho, coloca com um pouco de água, liquidifica, bota um pouquinho de mel. Um pedacinho pequenininho. E toma aí 15 dias. Durante... Dá uma pausa de 3 meses e volta a tomar de novo. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. Como Deus é grande e poderoso e coloca substâncias na natureza que nos ajudam a ter mais saúde. Deixar aí embaixo o link das minhas redes sociais. Também vou deixar aí embaixo o link do meu livro Curas Extraordinárias. Que é o manual de tratamentos naturais para mais de 100 tipos de doença. Tem os melhores tratamentos naturais do mundo. Intestino preso, gastrite, sinusite, variz, varicocele, hemorroida. São 100 doenças. Você vai aprender o que é a doença e como tratar essa doença de uma forma natural. Vale a pena você conhecer, tá bom? Deus te abençoe. Fique com ele. E até uma próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!